Gramática Latina, ad capitulum quartum, ad capitulum quartum, vocativos, vocativos. Antes de começar a falar sobre o vocativo, a gente precisa definir algumas coisas aqui muito importantes. Nós temos o vocativo, para quem não conhece a categoria, essa categoria gramatical, não lembra, talvez tenha passado muito mal por ela, nós temos o vocativo no português e no português não há uma diferença de desinência para o vocativo. Nós chamamos as pessoas pelo nome delas e é o mesmo nome que nós usaremos quando narrarmos algo sobre essas pessoas em terceira pessoa. Então quando nós dizemos, por exemplo, o Marcos fez uma piada terrível, nós também chamaremos Marcos pare de fazer piadas terríveis, certo? Nós temos essas duas situações e nós dizemos Marcos para uma situação e para outra. Em latim, não. Nós teremos um nome com uma desinência para o nome nativo e uma outra desinência para o vocativo em vários casos. Justamente, normalmente quando essa palavra, esse nome próprio que será chamado, quando esse nome próprio ou quando esse nome que será chamado no vocativo tenha uma, tenha, seja de segunda declinação ou de primeira declinação, nós temos que identificar que eles são regulares e saber como será esse vocativo. Certas vezes, os nomes são indeclináveis, mas nós não conheceremos nomes indeclináveis agora, não conheceremos essas exceções. Nós vamos ver o que é regular. Medus davum vocat. E aqui o modo mais simples de vocativo é apresentado. Só o chamar do nome. Não há nada além disso. É apenas chamar a pessoa. Não há agora ainda o vocativo na frase. Medus davum vocat. Davê. Davê. E. Nós cortamos esse us e colocamos o e. É bastante simples. Davo, medus, davum, que seria davus no nome nativo. Nós diremos davê. Medus davum vocat. Davê. 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 Davê vocativos est. Vocativos de desinência e. Nominativos us. Exempla. Exemplum é o singular. Exempla é o plural. Neutro. Mede. Domine. Serve. Improbé. Improbé. Notem que improbé. Improbé é quando está associado ao nome. Por exemplo. Marche. Improbé es. Marche. Improbé. Improbé. Improbus es. Tu, Marche. Improbé. Discipule. Nós iremos. Nós iremos as duas palavras. Discipule improbé. Nós chamaremos assim. Improbé. Discipule. Então o adjetivo vai acompanhar o vocativo. Exatamente. Exatamente. Tá? Sempre que há uma palavra, uma característica associada, então, a esse nome que é chamado, ela também vai para o vocativo. Nós temos aqui, por exemplo, servos. Salve, Domine. Salve, Domine. Iulius. Medum vocat. Mede. Veni improbéserve. Improbus servus. Improbé serve. Veni improbéserve. Imperativos et indicativos, agora. Tá? Não podemos confundir, e isso é muito fácil de confundir, o que é o imperativo, ou chamar imperativo. Aqui é só a confusão de nomes de categorias gramaticais. Não podemos confundir imperativo com vocativo. Vocativo é relativo aos nomes que serão chamados. Iulius, Iulie. Certo? Na verdade, Iuli, aqui nesse caso. Mas, medus, mede. Mede. E, improbéserve, por exemplo. E agora o imperativo e o indicativo. E agora nós estamos falando de verbo. Nós não estamos mais falando de nomes. Dominus. Vocá. Como era o verbo antes no infinitivo? Sem olhar para o livro. Como era antes? Vocá. E agora, como é o vocativo? Vocá. Vocá. Por exemplo. Vocá. Não é vocá. É vocá. É vocá. Por causa do negócio assim. É bom acentuar o tempo. Ó, tá vendo ali, ó? Tem o... Como é que tá no mesmo daquele negócio assim em cima? O... O Macron. O Macron. É o símbolo. Quando tiver que ele tem que alongar mais a... É o símbolo da vogal longa. O símbolo da vogal longa. Tá? Dominus. Tem que alongar a vogal longa. Vocadávum. Vocadávum. Certo? Vocadávum. Por exemplo. Iúlius davum vocat. Vocadávum. Servus davum vocat. Olha que isso é muito interessante. Aqui, a terceira pessoa do singular está... É a que nos vai indicar esse vocativo. Certo? Então, gravemos isso, né? Entendamos isso, na verdade. Assimilemos isso. Principalmente na memória. Nós temos vocadávum vocat. 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 Vocatávum vocávum. Dominus. Tace et audí. Tace et audí. Como é o verbo? Tace et audí. Dominus. Dôminos, de xê-de serve, de xê-de serve, serve, servos, de xê-dit, de xê-dit, de xê-de serve. Aqui, isso é interessante, mesmo que nós tenhamos, mesmo que nós digamos de xê-dit, de xê-dit, nós teremos de xê-de também. Ou seja, essa desinência e é muito importante para que nós reconheçamos o imperativo do verbo. De xê-de serve, servos, de xê-dit. Dôminos imperat, servos, paret. Vocat imperativos est, vocat indicativos est. Tachê, audit, de xê-de, est imperativos. Vocativos, imperativos. Tachê, audit, de xê-dit, indicativos est. O indicativo, não confundamos indicativo com infinitivo. É indicativo. Tachê, audit, de xê-dit. Imperativos. Imperativos. A, e, e, i. Certo? Então, nós temos, por exemplo, Audi, de xê-de. E também temos, em alguns casos, temos apenas... Temos aqui uma repetição. Temos dois casos muito similares. Por exemplo, responder e responder. E responder, não. E deixê-de. Aqui, nós não vamos dizer deixê-de. De xê-de. Nós não temos esse tempo. Nós vamos dizer deixê-de. E, no caso do, por exemplo, respondere, nós teremos responde. Responde. Aqui, no caso, nós temos as quatro conjugações. Temos a de vocat, e nós podemos ver isso na margem do livro. Temos a de vocat, a de responde, a de dixê-dit e a de audire, audit. Nós vemos aqui aquela que tem final et, ou final que se diz it, também. Agora, nós já temos aqui essa palavra de terceira conjugação, como, por exemplo, de xê-dere, que é diferente de respondere. Nós temos uma que é proparoxítona e a outra que é paroxítona. Aqui, nós teremos essa diferença também no vocativo. Indicativos, at, et, it, it. Então, o at de vocat, o et de respondet, e o it de dixê-dit, e esse outro it, que, na verdade, é de audit. Cujo infinitivo, agora infinitivo, e não indicativo, o infinitivo é audire, nós teremos it. Exemplo, saluta, salutat, responde, respondet, sume, sumit, veni, venit. Medus, saluta, dominum, davus, dominum, salutat. Responde, serve, responde, serve, servus, respondet. Sume, sume, saculum, tuum, et de xê-de. Davus, saculum sum, sumit, et de xê-dit. Iulius, mede, veni. Medus, non, venit. Veni. Iulius imperat. Davus, paret. Medus, non, paret.